E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho, se não tivesse me calhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Eu quero dar, eu tenho argumento, novidade, a cara do Johnny é pra dentro, seu mano não é rir, mas continua, sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fuma. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo, já que é pra agredir a chuta e errar a bola, aceitei o seu corpo, puse a sua cara pra fora. Com todos, vem pra orchimische onde tiveram 126 mil até para a bola, 15 anos, 136 mil até para aepre, mas só que você não é nenhum adjunto, pega a visão certinho com junto, você colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora, se der pra cor, pegue a mão, porque se eu invada vai buscar muito esse. Bebe água, fica aí que não tá mel Cê achando que é o pai, mas não rima Então fica tranquilo, mas vê se não se gada Pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima Parada de graça, meu mano, falou, falou, mas não chegou improvisando Esse teu campeão da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa, pandoleira Parada de graça, sabe que o freestyle é o que? É uma delícia, bontoneira o caralho, porque eu não sou polícia Eu sou Flamela, só que o pai é que você é polícia, fica embaixo do meu pé Polícia é verme de verdade, é debaixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim, mas também é seu lugar Cê fica campeão, tá bora eu vou mostrar A temporada começou, bota a sua cara, pá de mar Parada de graça, que você nunca nem foi campeão Quer bater de frente, só que tu não é um padrão Pega e fica embaixo do pé, ativa e imagina o pé Hoje eu tô mais alto que um avião Mas por enquanto eu tô vivo, eu fui campeão da temporada passada com o surdo corretivo Realmente, sem melhor, por isso que eu vou te explicar Pra chegar em mim você tem que ralar, não esquece o mundo é diferente Seu espalho pra cá Eu vou te explicar uma parada, você não é boa Por isso rimando, retiro sua coroa A minha mão tem que ficar uma parada, rimando, tenho cajetória Não é porque você não acompanha o colisão, que a gente não tá fazendo história E na vez que eu ganhei, tô em cima de você Você é rainha, vou te explicar uma parada Por isso a devil hoje te mata na instrumental A gente tá na aldeia, mana, você passa mal Eu que sou rainha, exigna, timona brutal Mano, meu mano, não é fatality Só quem é mano brutal, não tá mandando nenhum brutality Isso até foda, meu mano, tudo bem, esse daqui é pra você ver Em colisão, se tá aqui é do estado pra ver se ele consegue representar o seu A vida acabada, não tô te entendendo Você tá nervosa e não está exercendo É uma vida junta, e mano, você carrega as intenções Nossa diferença que evite a representatividade na presença Oi, namora, meu mano, cê sabe que você se afunda Cê acha que eu não sou representar de vitória E para virar rimando, tô na segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato ou é ultimato Solta o beat, balança a bundinha Tudo bem nessa ação Por isso que agora encanto essa multidão Ela balança a bundinha, atinge intensificação Tem piozinha sem bujão, balança o rabetão Boa noite agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que mesmo assim cê morre sozinho Sabe por que que cê morre sozinho? Parra de zona norte, mas na norte eu só conheço o Renanzinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei que sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão Porque eu espalho que era jurado E fico quietinho, botando no prado E agora ele tá me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu vou te amassar, porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Você não colou na verdade em perigo Eu colhei na norte do R.I.J. Bate você e todos os seus amigos Eu vou te amassar, porque eu vou te amassar Eu vou te amassar, porque eu não vou te amassar Tudo é claro, porque eu não vou te amassar Você não colou, vai e fala até que me bateu O inferno em mente, isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no coliseu Toda vez que cê amassou, pode me dar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Mas não é bom, pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny Pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem caralho, vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Bordo do peso Vencimento Fez regime Tá no bolso aqui do Johnny E no bolso do teu time Não Espera um pouco O que que aconteceu Sua rima no bolso Quer falar de bolso Depois do desastre Cê conhece o meu Daí Johnny O seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o Mark Da mão dele Que sua filha já me queira com o sé Agora Que o seu bolso é um arrepio Eu conheci teu bolso Agora eu sei porque é vazio Enquanto Na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio Pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro Por cê tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez Seu rima foi nada Fala, 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 fala Fica falando Fica falando Fala um corte no teu versado Eu vou te mostrar que como MC Você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem fracassado Falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami Porque todo trabalho que eu faço é dobrado Vou ver as casas do gado Amor, cê sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre Guardo dentro do guarda-roupa Você vai pensar que o meu mano Que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nada Meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra nada Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa Não dava amor, agora o cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca No rap, num fone, só toca Rashid Só toca Rashid, cê é peso, mocha, cê é um fracassado Já que o beat te abride, falou de cabide Seu corpo fica piturado Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo, não passa do meio de campo Só o jogador que não sobe no ringue Cê tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrilho da luta Cúbrilho da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, o hipocampo Meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário Mas se tu quiser outra batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um pato, mas eu pinto Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um roubar então vai ser deputado Cê não joga mais seu jogador aposentado Cê não joga mais seu jogador aposentado Cê não joga mais seu jogador aposentado Cê não joga mais você Fica dos jantar na linha Como aí a volta, a volta ia pra deputado Jogando você pra em linha É mesmo assim seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 A gente pode tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é a bolsa dele e não deixa pra depois E isso acontece que vem em 94 E também não vai ser eleito em 2022 Vai entender o otário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 a Copa Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Agora todos jogam nesse copo no final Então vamos falar o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só abandonado Mas eu sei o meu sonho Isso aqui é o sobredestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando Porra, não, porra, não, porra Não, porra, não, porra Não, porra, não, porra Cê só ganhou o terceiro round Por cê me chamar de branco Nessa sua rima Cê só tá atuando O preconceito tá aí E você só tá estampando Mas ele só importa Quando tá te machucando Não Não, não me perdi Papo esquisito Você não tava Tinha de milzinha Num era eu lírico É que os problemas De meu amigo Na tua casa e idade E também da sua Pouco Me atuando A desigualdade Demorou, parceiro Eu vou fazendo acontecer Eu sou franco Mas eu sou bem mais rico O olho que eu sei Cê tá entendendo Aí, parceiro Eu sou raiz Para de olhar pra minha cabeça E tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que você já fez Rima tua amiga E eu aqui Aqui eu sou eficaz É uma que fica Sua batia de bolo Mas o gordinho Dá pra lá Não tem tempo Loto demais Ô, parceiro Você tá retrocedendo louco Eu falo bolão Melo que eu não possa Eu sou branco Mas sou pobre Vem da favela A cultura não é sua A cultura é nossa Sou uma forma velada O meu irmão Sua mente tá atrasada Pelo amor de Deus Eu vou além Que papo de direita Só fala isso também Quanto convém Agora eu tô errado Em fazer isso Agora eu sou culpado Pelo serviço Ai, meu Deus do céu É espírito Comigo é feio Quando você faz É bonito Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ele até falou De ser lindo Vamos pensar Na nossa sociedade Por isso que agora Eu vou te falar Preto no mercado É ignorado Mas dentro do mercado Eles querem nos pegar Fala nos copos Sabe que você é leque Não é porque o seu nome é Dennis Que tu faz paga de Jack Ai, meu sotaque Jovem do rock Ela tá morrendo igual a Squedle Você é velho Você é fodido É melhor chamar o Magro Então vem no Magro Até porque você é um bosta Ataquei ele um round inteiro Não conseguiu mandar uma resposta Mas é tranquilo Sabe que no verso humano Você não atura Rima igual o Peck Te encheu de bala Ai, amigo É doces ou travesuras? É doces ou travesuras? Apura Você tá ligado Que você ainda é veloz Doces ou travesuras? Você é a puxa creca Tira a meleca Sobe e fala E lá vamos nós É doces ou prega O bagulho é zero Essa é improvisação Você vai perder Ponto de interrogação Olha só o teu nariz Ponto de exclamação Ei, ô Você quer falar de meleca? Menino Sabe que eu já tirei mino Meu verso é fio Se eu botar o dedo no seu nariz Eu vou arrancar um pino Você sabe tudo A tocha e se impurna Só que esse pino Hoje você vai usar na coluna Não usar na coluna Já erra Você tá ligado Agora esse é o frio Você quer pancada Na roda Os MC Chega pra todo mundo E fala Vê se tá sujo aqui É doce Você quer enxerar? Jogo com o Shiryu Você injuriou Chamar ele de Xará Eu não entendi O seu verso Por isso Eu faço o cli Tô pisando na cabeça do perigo Amigo Tá sujo aqui? Uóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Você tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, agora você vem, tá fudido. Você quer chorar no muro, não pulou fora do muro, você nasceu indeciso. Ele quer guimar no meu estilo, só que eu sou andarilho. Eu vou chorar, pioneiro em fazer trocadilho. Você tá bem, muito bem, e o outro da você é um consome. Pra que você venha um desafio, a real é o que eu queria bater no Johnny. Mas você tá se sexualizando, só pra chamar a atenção. Efeito, sua modalidade, só que você tá fui pop. Porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o hip hop. Essa tá com o G&G, quando você segura esse mic nessa mão. Então vamos rir, mas eu vou ser pra quem vê se você é o tal e tava que é bom. Cante, eu vou falar, se é nada demais, rimas agora, você não é eficaz. Você tá embaixo do meu pé, maior campeão da aldeia, nunca foi capaz. Ei, ô, cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada. Viu que perdeu, não fez energia, agora quem é a volta, passa o molecada. Tu deve fazer uma rima, que é improvisada, sem vontade. Viu que perdeu, não fez energia, aí eu vou tentar na sua modalidade. Não, 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 é verdade. Por isso que rimou agora aqui é o teatro. Eu tô conhecendo como deve, eu tô furaculhando. Hoje em dia, esse molequinho vai estar dentro do meu buraco. Eu sou americano, tá vendo quando eu sou potente? Eu tô do tipo de nizinho que rir de qualquer coisa. Eu não me limito, apenas dá uma vertente. Botou uma putaria, botou o papo pra tu. Pega suas putaria, suas rimas e vai tomar no cu. Você tá ligado, garota, pra fazer só que a barata te fudeu. Você é um supermário, num buraco que você se meteu. Pega a putaria e vai tomar no seu cu. Tudo bem, rimas, eu já posso. Como é de Paris, seu burro, você manda eu tomar no cu. É você me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto. Pode ficar tranquilo em cantezinho. Por isso que agora eu vou além. Você gosta de tomar no cu, relaxa que eu não sou passiva. Dezinha te come também. Falou pro Danilo sempre inteiro e eu sou o Danilo. Tudo bem, insistiu, insistiu. Fica de quatro, vou te fazer um filho. É! 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 Abraão, no mundo, cante bem, nunca quis ir Relaxa, deixa eu ter um dia, nunca mais engravidar Relaxa, deixa eu ter um dia, nunca mais engravidar Isso aqui é apenas uma gachação, por isso, mano, agora eu tô raiz A minha pulsão quando eu tô nessa batalha, minha gata roxinha que pretende, mano, voltar pra casa feliz Igualdade, a humildade, a liberdade, os manos da cadeia Na má humildade, mano, na verdade, eu tô suave aqui na aldeia Porque meu rap incendeia Cê falou que eu tinha uma cara de beijo porque eu sou josa Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco, você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco, eu arco, realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu curso de artilharia, cê tá querendo me aceitar com uma flecha Parar com esse ideia porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão, ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é um arte, mas tudo isso eu já vi da sua parte, negão Pega a visão, cê já quer pá, mas não vai pegar meu Eu arco, puto, pelo da curva Mano, às vezes eu vejo que tô fardo Foda-se, essa vida é injusta Mas conseguindo, eu não paro Quero que se foda, curto na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, para o pino da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta, ela fez MC, essa é minha profissão E o que você não tá entendendo, tu não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta, não faz ela ser uma errada Não misturei essa pegada Ah, ô filho da puta, troca levada Troca levada? Só que você se perdeu na luta Roda pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque é muito fácil dar do lado forte Mas eu não entendo, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos tratos e presto minha força bem esprosiguir Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo, vai vir me tirar Nas ideias nós sabemos me trocar Mano, na onde cê mora, filhada puta É o jeito que cê quer te falar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos no burrado Oh, 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 oh Oh, oh, oh